Música Paz seja convosco, eu sou Antônio Peruca e estamos aqui em mais uma edição do Jornal Devocional O Jornal que lembra a você o quanto Deus pode, o quanto Deus irá, o quanto Deus quer fazer na sua vida Se você deixar, porque se você não deixar, o problema é seu Se você não deixar, Deus não vai fazer Exatamente Ele está interessado em fazer algo na sua vida? Ele conta com você Ele está contando sempre com você? Ele conta, ele não precisa, ele acredita em você Deus está contando contigo Aleluia Deus está contando com a gente Aleluia O céu inteiro se move Aleluia Pra ver a gente vencer Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória a Deus, Antônio Peruca Sim, André Cabeleira Você está muito sério hoje, Antônio Peruca? Hoje Hoje é um... tem um especial? Hoje é Hoje é? Hoje é Você está bravo? Não Está triste? Também não Está sério? Hoje eu estou Porque Deus falou com você? Hoje eu estou Deus te repreendeu? Hoje eu estou Deus te exortou? Hoje eu estou O Espírito Santo falou com você? Estou também Você precisa melhorar? Eu estou Quem não precisa melhorar? Eu estou também Todos precisam melhorar Eu estou junto Está aproveitando as oportunidades? Estou Está bom então Beleza então Hoje é... Esse ano é o ano do céu aberto Ano do céu aberto E o tempo não para O tempo nunca parou O tempo nunca parou Porque ele O nosso diretor geral O Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele comanda todo o tempo Ele manda sol Ele manda chuva Ele manda vento Ele manda verão Ele manda calor Ele manda outono Ele manda frio Aliás André Cabeleira É bom lembrar que Em todos os lugares do mundo Os climas são diferentes Quem mandou fazer foi ele Em todos os lugares do mundo O clima é diferente? São diferentes Um neva Outro faz sol Outro faz sol O ano inteiro nunca neva Outro neva E não faz sol Outro só neva Não faz sol É verdade Você já viu a neve? Não Então Deus fez Está lá no cantão do mundo É só comprar uma passagem lá Lá no Canadá No Canadá No Alasca No Alasca? No Alasca Lá onde é frio Frio É Lá é neve direto Neve Gelo congelado Já viu esse gelinho aí Na sua geladeira? Passa longe Muito longe É verdade É verdade E ele O Senhor Salva Jesus Cristo Acredito Que está Feliz Com você E também O nosso diretor De comunicação O Espírito Santo Ele Ele Antônio Peruca Está junto Sempre conosco Aliás André Cabeleira Eu gostaria de dizer Uma frase aqui Que diz assim Que todo mundo fala Tamo junto Essa Você pode entender Que é a verdadeira função Do Espírito Santo O Espírito Santo Fala assim pra você Tamo junto Entenda Ouça isso Deus manda dizer pra você O Espírito Santo fala Tamo junto Você entende O que é o Espírito Santo Falar pra você Tamo junto Juntos Recebe aí Recebe aí irmão É isso aí Meu amiguinho Minha amiguinha Você que está assistindo agora Se você não está assistindo Compartilha Esse vídeo com alguém Aliás Se inscreva no canal Da sua igreja IEK Itaim Paulista Você vai ver lá Tantas coisas legais Como participar do culto kids Como participar do pastoreio kids Da célula kids Olha só Dos culto para os adultos Está tudo lá Participar de alguma célula Se envolver Em alguma célula Quero dar uma notícia aqui pra você Você que se acha aí Que não pode participar Em alguma célula Você pode sim Está lá tudo explicado Como participar de alguma célula Na sua faixa Etária De idade Quanto você tem? 10 anos Eu tenho 10 anos Então é isso aí Eu tenho Eu tenho a minha Eu tenho a minha célula Eu estou lá Eu tenho 10 anos E você tem quantos anos? 5 anos Você entendeu? Ele tem 10 anos E eu tenho 10 anos Você entendeu aí? Com certeza Então tem uma célula pra você Aliás Até pros pequenininhos Tem né? Que é a A tia Vilma E o Isso E o Tio Flávio Exatamente Eu estou na célula 7 anos de idade Isso significa que eu tenho 7 anos de idade Eu estou com a Paulinha E o tio Roberto Então eu tenho Tenho 10 Eu não sei se eu tenho 10, 11 ou 12 Mas eu estou Você está nessa idade Tem a tia Simone E a tia Mari Aliás A idade real O peruca Doutor peruca Também está Tá Nos 6 e 7 8 Uma coisa assim Mas ele está lá também Ele não é perucão É ou não é meu brother? Eu acredito que ele é 5 É 5 o peruca? Ele tem 5 anos O doutor peruca Ah eu percebi Eu percebi que ele tem 5 anos Exatamente Eu estou com a tia Simone A tia Toninha Ah tia Toninha Todos os sábados Só lembrando você Exatamente Eu estou dando essa ênfase Porque é importante você saber Se a gente esqueceu De algum professor aí Da Célula Azul Do pastoreio Vocês perdoam a gente Tá? Exatamente Mas fica ligado Entra lá no link da igreja Se inscreve no canal E com certeza Deus vai abençoar a sua vida Aliás eu queria mandar um beijo Para o povo do MQTI Aê galera MQTI Uhul É nóis hein Explica aí para as crianças O que é MQTI Missão Quadrangular Teológica Infanto Juvenil Você ainda Que é adultão Tal Quer aprimorar Os seus conhecimentos Mas as crianças não podem ainda Antônio Piru Não mas é para o pai Que está assistindo É para o pai Que está assistindo O pai que está assistindo Pode participar Pode participar Aí você que está assistindo Você pode participar Do ID É Do ID Vem pro ID Vem pro ID Você vem pro ID Depois você faz o legado Escola de sabedoria financeira Exatamente Estamos tudo aí junto Crescendo Em graça e Conhecimento Conhecimento e sabedoria É verdade Bom Vamos ao tema Vamos ao tema Falamos aí tantas coisas legais Demos tanta informação para você Que é importante você estar informado Saiba Beleza Sempre notícia boa para você É verdade Olha só Eu quero falar de algo importante Aproveite o seu tempo 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 Porque ele não Para O relógio não para O tempo passado Tic Tac Passou Vai falando Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Minutos Segundos Segundos Minutos O relógio Não para Tic Tac Tic Antônio Peruca Esqueceu o relógio dele Mas Eu estou aqui fazendo Talvez você tenha um relógio na sua casa Olha para ele Ele não para de trabalhar Ele continua trabalhando Tic Todo momento Ele não para Ele só para Quando a pilha Ou a bateria Acaba Tic 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 O que eu quero ensinar para você agora Aqui e aleluia Antônio Peruca Tic Tac Tic 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 O tempo não para Aproveite as oportunidades Tic Quantas vezes você está atrasado Para chegar a um compromisso Porque Você junior Você criança Tem compromissos Seja na escola Seja na sua casa Seja em algum cursinho Que você está Querendo aprender Um compromisso Tic 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 E desejou que o tempo Parasse para chegar Na hora Tic Tic Quantas vezes você estava Em um momento especial E desejou que o tempo Parasse Para eternizar Aquele momento Ou em algum momento De alegria Você falou Não, tomara que o tempo pare Para que eu Continue Participando Desse momento especial Você se perguntou Talvez O tempo tem seu propósito Ou seja Tem o seu próprio tempo Hoje iremos Refletir sobre isso Como que esse tempo Continua E nesse tempo Eu quero frisar aqui Antônio Peruca Por favor O tempo O tempo O tempo Por favor Parou Parou Tic tac Se precisar Eu faço mais Parou Chega de tic tac Tudo em nossa vida Verdade Antônio Peruca Está associado ao tempo Tempo de acordar Tempo para tomar café Para tomar café Tem um horário Tempo para jantar Jantar Para tomar as nossas Ou seja As nossas refeições Sim O que mais Antônio Peruca Nós podemos associar ao tempo A Bíblia diz assim Que há tempo para todas as coisas Tempo de plantar Tempo de semear Tempo de acordar Tempo de dormir Tempo de orar Tempo de buscar a Deus Tempo de descansar Tempo de trabalhar Tem tempo Para tudo Tempo para tudo Para que você se torne Uma pessoa Equilibrada Nem muito para lá Nem muito para cá É verdade Há um tempo que você pode Buscar a Deus Qual é esse tempo? O tempo de manhã O tempo de tarde E o tempo de noite É verdade O Espírito Santo está dentro de você Então em todo o tempo Você pode orar em espírito Você não precisa sair na rua Clamando Ai Deus Não Você está andando na rua Deus em nome de Jesus Abençoa aquele ali Abençoa esse Deus me dá direção O que está acontecendo Deus fala comigo Você vai falando com Deus O tempo todo Todo o tempo É esse Esse tempo Aí Você vai chegar na sua casa Você tem o tempo de estudar Você tem o tempo de ajudar Na sua casa Entregar as atividades Entregar as atividades Você tem tempo para fazer Basta que você se organize Mas buscar a Deus É em todo o tempo Em todo o tempo E outra coisa importante Antônio Peruca Que a gente pode ensinar É sobre Fazer o bem a todos Fazer o bem a todos Que em todo o tempo A gente fazamos Nós fazamos Tantos bens Para as pessoas E achamos que não estamos Escolhendo nada Nós fazemos Aquilo que Deus Nos ensinou Façamos o bem a todos Aliás André Cabeleira O tempo É uma coisa que A gente administra O nosso tempo Mas a gente entrega O nosso tempo a Deus Exatamente Aí você vai falar assim Deus Administra o meu tempo Porque eu não estou conseguindo Por incrível que pareça Não é Quer dizer Não é incrível As coisas têm acontecido Porque papai Deus tem me chamado De madrugada Para orar Olha só Duas vezes Exatamente Antes de tocar o relógio Para eu sair Para trabalhar Toca as quatro Eu já estou Com o zóio Estalado Então eu oro E nos propósitos Da igreja também Seis horas da manhã Então Você pode sim Ter um tempo Com Deus Basta você querer E se organizar Aliás Você ter tempo É uma coisa também Que você É bom para você Para você se organizar E quando você se organiza Deus Faz o seu dia De vinte e quatro Virar trinta e seis horas E quando eu faço bem Para alguém Antônio Peruca E Espero aquele tempo Daquela recompensa Deus nos recompensa? Ah Muito Muito boa pergunta Muito boa Tem o tempo certo Para colher? A recompensa de Deus Ela vem Quando você precisa Não quando você Espera que vem A recompensa Vem Quando Deus Determinar Que é o tempo De você Receber A recompensa Não é devolução É recompensa E a recompensa A gente não sabe Quando vem Mas que vem Vem No tempo de Deus No tempo de Deus As coisas acontecem Porque o tempo de Deus Não é o nosso tempo Nunca foi Aliás a Bíblia também Diz assim Que mil anos Para Deus É como um dia E um dia Para Deus É como mil anos Exatamente isso Exatamente Então significa que Se um dia Mil anos Nosso Para Deus É um dia A gente Não vive Em cem anos Então Vamos dizer assim Que nós vivemos Alguns minutos Na presença de Deus Fazendo assim Uma comparação Entendeu? Mais ou menos Para você entender O quanto Deus Controla O tempo E deixa eu falar Algo importante Antônio Peruca Passar algo importante Eu perguntei sobre Quando eu faço bem Eu colho Mas às vezes A gente se cansa E Deus tem uma palavra Para nós aqui Nesse momento Antônio Peruca Eu tenho Você tem uma palavra aí? Eu tenho Então compartilha Essa palavra aí É Efésios Não Opa 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 Em Gálatas Capítulo Maior Versículo menor Versículo menor Que é o Versículo nove E diz assim André Cabeleira E povo que nos assistam E não Nos cansemos De fazer o Bem Porque A seu tempo Colheremos Se não Tivermos Desistido A palavra desistido Quer dizer também Desanimados Cansados Cansados É Porque Você cansou Você fez Ó Você fez Agradou não Você fez Para as pessoas Então se você fez Esperando Que você ia receber algo Você fez para Agradar É verdade E quem agrada É um perigo Muito Você fez o bem Por exemplo Aqui André Cabeleira Deixa eu Antes de você Pentear o cabelo Não Eu vou Vai fazer o que? Vou fazer Ó Tá vendo aqui O cabelo Do meu cabelera Eu vou dar Para ele Um pente Um pente Aí Olha só Eu estou aqui De olho nele Ó Esperando Que ele vai me dar Uma coisa em troca Ó Entendeu? Ele não vai me dar Não vai dar nada Não vai dar nada Agora se eu Volto o pente Dá a cabelera Ó Tem um pente Bom Perfeito Aceito Aceito Você fez um bem Eu fiz um bem E eu não estou Preocupado Olhando para ele Esperando Você não vai me dar Nada em troca Você dá Eu posso te dar Meu pandeiro? Pode dar Ó A recompensa veio E eu nem esperava Entende? Tudo acontece No tempo Em que Deus Vai fazer Mas se ele não me desse Eu ia ficar aqui assim Tranquilo Com raiva Eu dei Ele não vai me dar nada Eu dei o pente Para ele Cara folgado Não me deu nada Eu dei o pente Para ele Ele não vai me dar nada Ele não falou Nem obrigado Aí você perdeu Mas se você Não se cansar De fazer o bem A recompensa Virá No tempo Do Senhor É verdade Porque Só dando uma Colocação Nessa palavra Antônio Peruca Portanto Que está lá em Gálatas 6, 9, 10 Continuidade Portanto Enquanto temos Oportunidades Passamos o bem A todos Especialmente Aos da família Da fé Especialmente Aos da família Da fé Ô mãe Eu arrumei a casa Você já está querendo algo em troca Então Você tem que fazer o bem A todos Sem esperar Nada Em troca Porque ao tempo certo Você vai receber Uma colheita de Deus Aí eu vou fazer E o senhor não vai me dar nada Não vai me dar nada Eu vou fazer Tá, eu vou fazer Mas você não vai me dar nada Vai comprar o pão na padaria O que você vai me dar O que você vai me dar O troco é meu Vou dar um pé na venta Dá um pé na venta aí Você vai ver Você Não tem a benção de Deus Não tem a benção de Deus Você não está fazendo Negócios Você está Tratando com a sua família É verdade Se você fizer Faça E não espere Nada A não ser que você fale Vamos trocar Vamos trocar André Cabeleira Eu dou o meu celular Trocando Acabou Agora se eu te der O seu celular Muito obrigado Se eu te der O seu celular Não estou dando E não estou esperando Nada em troca Você entende isso? Se você der Ou você faz troca Ou você dá E espera que Deus Te abençoe No tempo de Deus Com certeza Antônio Peruca Bom Nosso tempo Também já foi embora Eita O tempo já acabou O tempo já acabou Eu vou pegar meu celular de volta Pegue seu celular de volta Aleluia Com essa mensagem Com esse ensinamento Quero dizer algo Pra você Menina e menina Faça O bem Em todo Tempo Aproveite as oportunidades De Deus Pra sua vida A maior oportunidade É você fazer o bem Pras pessoas Porque eu fazendo o bem Eu recebo de Deus Também O bem A bênção de Deus Como Antônio Peruca Falou aqui Hoje nessa edição Do Jornal Devocional E quero te desejar Pra você Um forte abraço Do André Cabeleira Pra você E também Ah é Desculpa aí Um também Joinha E passeja convosco Do João Bigode E também Dela A sábia Que não fala nada Mas ela é sábia A mulher é sábia Edifica a sua casa Ela guarda a sua palavra Pra falar no tempo certo Então Se ela não fala na hora errada Ela fala só no tempo certo Então Quem é sábio Fala Ouve mais Ouve mais E fala menos Quem é sábio Ouve mais E fala menos Beleza E dela Nós queremos Deixar pra você Um passeja convosco E do Antônio Peruca Eu não sei o que você vai Desejar Para nossos amiguinhos Para nossas amiguinhas Eu vou desejar E mandar pra você Um significativo Valoroso Importante Peruca É isso aí Antônio Peruca Tá quase topete Faça melhor Não seja Nutella Com certeza Deus vai te abençoar Deus te abençoe Vai comer mingau Uau 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 Forte abraço Boa noite de manhã De tarde e de noite Com certeza Tchau 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 E aí seu tempo Participe da célula azul É nóis Zum 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 Jesus ganhou mais um Tchau 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 Glória 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 glória